A música tem um poder incrível, né? Pra você na sua vida, por exemplo, depois que você fez Popstar, foi uma transformação imensa. Foi, foi um divisor de águas também. Em carreira, em tudo, né? Em carreira, tudo, e a visão que eu tinha de mim mesmo, porque muitas vezes é isso também, a gente é muito inseguro e autoestima, e a gente tem que lidar com essas coisas todas. Mas, por exemplo, fazer isso aí, você precisa assumir um personagem de alguma maneira, porque você não se sente essa pessoa, esse Popstar todo, aí você fala, não, eu sou, você tem que olhar e falar, não, vambora, vambora. Vamos assumir isso aqui e vamos subir no palco, então... Mas é pela música, é só por ela, que se você se comunica, é transformador, é transformador. Você vem de uma família com o seu pai produtor musical e tudo mais, então, quer dizer, você já, talvez já tivesse essa convivência, mas não se enxergasse com tudo isso que a gente acabou vendo de você. É, e nunca tive a oportunidade de poder cantar tantas vezes, pra tanta gente, toda semana, né, ao vivo. O palco é viciante, né, Márcia? O palco é viciante. E uma coisa de ser julgado também, né, que ali você tá no... É, de você cantar por notas, você olhar pra pessoa e a pessoa tá ali, você não sabe se ela vai gostar, se não, é. Tá preparando o álbum, né, Fátima? Tá preparando o álbum, né? Exatamente. Vai lançar a CD? Tô aí com o projeto, esse semestre ainda eu vou lançar um disco, e já tô com três músicas autorais prontas pra lançar, e... É música, né, cara? Não tem jeito, eu me apaixono cada vez mais. Agora sem julgamento, só com aplausos, viu? Vamos virar pra celebrar. Eu lembro quando, eu lembro, eu lembro quando eu lost my mind There was something so pleasant about that place Even your emotions had an echo in so much space And you're not out there without care I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just knew too much Cause that made me crazy Cause that made me crazy Cause that made me crazy Possibly And I hope that you are having the time of your life But think twice That's my only advice Come on now, who do you Who do you, who do you, who do you think you are? Ha, ha, ha Bless your soul You really think you're in control You really think you're in control Well, I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy Probably I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy Just like me I think you're crazy